Música Fala galera, eu sou o Vigo Eu tô aqui no Amore Mercado Oriental Aqui em Copacabana Olha isso Que a gente já pegou Eu só tô achando Que a gente pegou E eu tô com pressentimento Vitória, eu quero pegar Isso aqui que eu tô É caro isso Esse é o Pocket Esse é o Pocket, é mais caro do que o PP Porque eu acho que Sim, mas é de E a chá verde Eu não sei, né E eu vou dar um pulzinho aqui na loja Pra vocês Ok Eu não sei se pode filmar Pode filmar, né, eu acho E aí E aí Galera, eu não me aguento. Tomei logo a saca de morango. É muito bom. Compra! Tá, eu não me aguento, eu vou provar logo esse marshmallow aqui de morango. Passa e vai lá. Aqui, ó. Eu vou guardar. Onde é que você tá, Zizê? É marshmallow. Onde é que você tá? Tem um recheio aqui de morango. É recheio de morango? Não parece. É, eu sei. Deixa eu te falar. Eu também não me aguento. Eu peguei logo essa espalda, um Doraemon, que eu amei. Vem essa figurinha. É um mescobal gigante. Bom, tchau. Oi! A gente já voltou do carro. E como vocês puderam ver, a gente já provou essa água com gás. Água com gás de... Não fica com a mão mesmo? Morango? É morango. E também já provou muito esse daqui. E esse daqui, do Doraemon. Só que como esse daqui ainda tem, a gente ainda vai provar aqui. E teve esse daqui que minha irmã comeu, esse de melancia. Que não foi ela, é outra. Que a gente vai provar agora em primeiro. É gordura. É gordura da saúde. É gordura da saúde. Tá, gente. É só ficar aqui, ó, meninas. É bom. Muito bom. É melhor. Vou ser sincera. Para o senhor, às vezes, de morango, que eu não sei, ó, nem. Pra mim, ó. Isso. Gote de meninas. Segundinho, é... Esse daqui é o grape. Tá, você quer provar qual? O de morango ou o de... Você escolhe. Mourango. Tá. Esse daqui é o meu? Não, mas não vem só um. A gente pode dividir. É? Vem quantos? Vem... Dois ou quatro. Claro. De província. Aqui, ó. Não é só um grande. E tudo isso a gente comprou na Mori, que a foto tá aparecendo agora. Tá. Tá. Prova, pro... O que é o vinho? Quatro. Quatro. Não, não tem nada. Pode comer um. Tá. Só que é chiclete, né? Se eu... Você devia comer por último. É, bora deixar por último. É. Então... Então bora provar o KitKat? É, que é uma... Esse KitKat vizinho aqui. Tipo uma gelatina. Então, vou ser o KitKat. O que é? Eu tô muito, muito fiaça. Essa aqui é o que eu quero. Mano, isso tá parecendo um toletão. Olha. Pepeiro. De... Não, eu não posso falar que é óleo. Porque não é óleo. Só que é um biscoito parecido com óleo. Ela já provou. Então ela sabe se é bom ou ruim. Não fala. Posso pegar a primeira? A primeira? Cara. A pele. Que lindo. Hum! Não é bom. Sabe o que que me lembra? Look. Será por quê? Mas é melhor que o look. Galera, foi mal. Por eu não ter... Gravado. A gente mostrou esse nome do KitKat. Porque não é um bug. E também a gente provou um chicletinho de morango e uva. E a gente também provou uma bala de lixia. Eu não gostei. Já a Vitória gostou. Tchau. Tchau.